Olá, meu nome é Déio Tambasco e este é o vídeo de inauguração do Guitar Classes. A minha ideia com essa série de vídeos é trazer um pouco do meu pensamento sobre a guitarra e algumas dicas também. A gente vai explorar esse instrumento ao máximo e eu vou tentar passar para vocês, através de cada vídeo desta série, um pouco da minha experiência, mas através de ensinamentos sobre guitarra. A gente vai falar de técnicas, a gente vai falar de todo tipo de assunto relacionado à guitarra. Eu quero que você saiba que esta série de vídeos é patrocinada pelo meu curso Guitar Coaching. Então, se você se interessar, tem o link abaixo para você acessar a página para conhecer um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu queria falar para você sobre valorizar as notas. A gente vive numa época, aliás, eu acho que sempre teve isso, né? As pessoas buscam velocidade acima de tudo e eu acho muito legal, tanto que em alguns momentos dos meus solos eu também vou para cima tocando e tudo mais. Mas o que falta um pouco, eu acredito, é aquela questão de você valorizar cada nota. Quando você dá valor a cada nota de uma escala... Quando você valoriza a nota, você está valorizando o sentimento envolvendo. Por exemplo, vamos falar de um modo grego, né? Vamos falar de um modo eólio. Mas as pessoas querem sair tocando muita nota, muita nota, muita nota. É legal, é muito bom. Eu estava até explicando no meu workshop de Guitar Class, é por isso que eu dei esse nome aqui. Falando sobre as nuances, as partes de cada... a cada parte do solo, né? Todo solo de guitarra é uma história a ser contada e quando a gente aprende a contar essa história, o nosso solo fica um solo épico, é um solo que rompe a barreira do tempo. Passam-se os anos e as pessoas continuam cantarolando aquele material, aquele solo. Pessoas como David Gilmour, Mark Knopfler, Jimi Hendrix até, porque não, Clapton, souberam explorar essa questão de valorizar cada parte. Por exemplo, eu vou pegar um trecho aqui, um trechinho, você sabe que o modo jônio e ele é relativo de um modo, de uma escala pentatônica, ok? Se a gente pegar o Dó maior jônio e a gente pegar o Lá menor e óleo, a gente vai ter relativo do jônio, logo encaixa-se a pentatônica ali. É claro que dá para fazer outras pentatônicas, como o Mi menor, mas a gente fala isso outra hora. Eu quero valorizar cada parte desta região. Ao invés de eu ficar subindo e descendo, explorando muitas coisas, quero que você perceba que dentro de uma mesma região a gente pode explorar notas, ritmos. Por exemplo, sequências de notas. Saltos de notas. E até mesmo mudanças rítmicas. E até mesmo mudanças rítmicas. Estão mexendo com ritmos, eu estou mexendo com notas e eu não saí da mesma escala. Então perceba que às vezes a gente se preocupa em demonstrar muitas coisas, sendo que no mesmo campo a gente tem muita coisa a ser explorada. Uma vez, faz muitos anos, talvez uns 20 anos, eu vi numa aula de Scott Henderson ele brincando com quatro notas da escala pentatônica. Então, imagina com uma tríade. O que você faria com uma tríade? Imagina então você poder fazer esse tipo de solo, em que você valoriza cada espaço, cada lugar, utilizando outras regiões. Se você pegar o solo... Poxa, eu acho que é Brothers in Arms. Eu não lembro do solo, mas... Não. Acho que eu errei tudo do solo, mas tudo bem, não tem problema. Eu quero mostrar pra você... A gente perde a oportunidade de fazer solos bonitos, porque a gente quer sair arrebentando, fazendo tríade. A gente pode fazer isso, não tem problema de fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa aprender a valorizar os momentos pequenos e as situações mais simples, antes de querer complicar as coisas. Se você pensar na harmonia como base e a melodia como solo, você vai ver que uma depende da outra. Agora, se você pensar no solo simples como base e no complicado como solo, você vai ver que o complicado depende do simples. É mais simples do que você imagina. Quando você for fazer um solo, você pensa primeiro no simples, pra você trazer o coração das pessoas, pra você... Lembrando do tema. A gente falou muito no workshop. Vou deixar até o link aqui pra você acessar o workshop que a gente fez. Clica no balãozinho aí pra você acessar o workshop inteiro, porque eu falo bastante. Eu faço um relacionamento, uma correlação, vamos dizer assim, do solo de guitarra com a história da jornada do herói, que é utilizada nos roteiros de livros e filmes. É uma loucura toda na minha cabeça que eu passei pra galera. Eu quero que você saiba disso, pra você entender um pouco do que eu penso, né? E nos próximos episódios a gente vai falar de timbre, a gente vai falar de setup, de equipamento. Eu quero falar nesses vídeos com vocês algo além de técnica. Pô, vamos fazer agora... Eu tô usando aqui o finger pick, mas não tem problema. Se eu fosse usar, de repente, uma palheta, eu ia falar... Vamos falar de tríade. Vamos falar de tríade. Tudo com vocês. Mas eu quero explorar, principalmente, os meus segredos, a minha linha de pensamento, as minhas escolhas de frases. E dessa forma, fazer com que esse tempo nosso, através dessa playlist, vamos dizer assim, o Guitar Class, seja bem proveitoso pra gente se conhecer melhor. É uma apresentação. Tô mostrando pra vocês. É como se eu fizesse uma Master Class ou um workshop de guitarra. Quando você vê um guitarrista num workshop, você quer saber os segredos do cara. Você quer saber da personalidade musical do cara. E eu quero trazer isso pra você, exatamente a minha linha de pensamento. E espero que seja proveitoso pra você. Você retém aquilo que é bom pra você, não é? Pra que você possa crescer como músico e trazer diferenças também, trazer novidades pra tua musicalidade. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que dê um clique aí, um joinha. Vou pedir pra você compartilhar também com os teus amigos músicos, guitarristas. Ligue a notificação. E saiba também que a gente tem uma outra playlist chamada Daily Cast, onde eu trago vídeos diários. E esses vídeos são vídeos de mentoria para artistas cristãos. Você é artista, então você precisa acompanhar esses vídeos. A notificação vai te ajudar a receber melhor os meus materiais. Esses nossos vídeos do Guitar Class vão ser semanais, mas os vídeos do Daily Cast, como o nome já diz, são diários. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Vou pedir pra você também mais duas coisas. Se você quiser mandar mensagem, manda por aqui, pela rede social. Mas saiba que as duas redes que eu mais respondo são o YouTube e também o Instagram. Através do Instagram você pode mandar DM e eu vou responder todas as DMs. Todos os dias eu faço isso. Pelo YouTube também. Se você estiver me vendo pelo YouTube, você pode deixar um recado, uma mensagem, um feedback, um assunto que você queira que eu fale. E pelo Instagram a mesma coisa. Tá bom? Muito obrigado pelo teu tempo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.